Vem, vem, hoje não tem saída Vem meu baby, vem Vem meu baby, vem, vem Vem meu baby, vem, vem Hoje não tem saída Entrega o teu corpo e vem devagar Se pensavas que sabias agora vai começar Com o beat e o bass Deixa o teu corpo transpirar Vamos continuar, people sem parar Põe as mãos no ar 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 Fly into this rainbow Fly into this rainbow